Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Só porque eu estou tentando entender como vai ser esse DVD no YouTube Se vai dar pra colocar no YouTube Eu vou estar reagindo às quatro primeiras músicas somente Depois a gente vai pra segunda parte, tá? Eu vou reagir a um DVD que me mandaram falando pra eu reagir a esse Que é o Extended Edition Acho que é uma edição feita por fãs E é isso, vamos começar então a reagir ao DVD, DVD, DVD Aquela abertura que a gente já é acostumado, né? Aquela pegada mais... Aquela pegada mais, eu nem completo, né? Verdade, hein? Nossa Eu esqueço que é em São Paulo Coloridou Nossa, quanta gente Caramba Instrumental maravilhoso, como sempre É a mesma abertura do... Brasília? Fica um pouquinho diferente, né? Eu não lembro disso E acho que maior Não, é a mesma coisa, né? Os panos, enfim Vai cair certo aqui? Tour de labios Ah, que massa Bruba Contigo , quadridão Música Bem- 示sem o Perna Por que você acordou? Temo que chorar! Como Bainas O vocal é bem presente, a gente não escuta os microfones agora. O apoio está todo. Eles estão cantando ao vivo, lógico, mas nas estrofas nesse momento. A mixagem desse não é tão boa quanto a do Brasília. O som não é tão legal. Não sei se é essa versão do DVD, depois eu baixei duas. Depois eu vou comparar com a outra versão, mas eu escuto muito bem a bateria e o baixo. E a percussão em alguns momentos, mas as vozes estão super abafadas. Parece que eles estão cantando dentro de um pote de arroz. Nada a ver, né? Estou falando da qualidade da masterização da mixagem que foi feita no DVD. Não que isso lá estava desse jeito. Os instrumentais ficaram bem mais baixos. E as vozes mais evidentes. Ainda estou analisando os looks, mas eles estão muito bonitos. A Anaí sinto que eu já vi essa roupa. É a mesma do Brasília? Não, né? Eu esqueço muito rápido, gente, das coisas. De detalhes, assim, visuais. O vocal realmente está muito alto, está muito presente. O vocal do backing colocado, a base já gravada. Mas aqui deu para escutar bem os dois cantando. Até agora não reparei nada de correção. E até mesmo na qualidade do som, né? A gente vê que não tem aquele tratamento igual o Brasília, por exemplo. Eu gostei muito da roupa da Maita. Achei muito bonita. Só que eu não gostei do sapato. Acho que não combinou com a roupa. Não sei o que eu tenho que opinar, né? Nada a ver, minha opinião. Mas enfim, para mim. Não sei, a roupa está incrível. Acho que só o sapato, assim. Mas acho que a roupa que eu mais gostei é a dela. Ela fica bonita com esses... Não sei, irmão. Eu ia falar... Corsê, corcelete, sei lá. Tipo, enfim, não sei falar o nome disso. E vocês devem estar me zoando nesse momento, né? Obviamente. Gostei muito do Cris. O Pocho está sempre com uma gravatinha. O Walker. Está legal também o Walker. Está mais despojado. Ficou... O speaker play. Está legal também. O Maita está lindo. Não tem como não falar. Todas estão lindas, mas... Eu não sei. Eu acho a Maita muito linda. Tipo, assim... Absurdamente bonita. Ela não é, tipo, linda. Ela é absurdamente bonita. Tipo, a Nair é maravilhosa. A Dulce é maravilhosa. Mas a... Não sei. A Maita tem uma beleza tão natural. Nada forçada. Não que as outras sejam. Mas, tipo... Estou falando só dela, em particular. Da Maita no mundo. A beleza dela é tão... Não sei. Desse jeito, sabe? Desse jeito, sabe? Que sou uma emoção, eu tenho um motor Que só sou um fan de coração Não para de soar, não para de amar Quero ser também entre a multidão Alguma vez pudieras ver a luz sobre mim Como para reconhecer O contrato está bem evidente, está muito evidente Vamos ver se vocês vão conseguir escutar Então a primeira voz é E o contrato está Parece da Dulce, mas não tenho certeza Não está ao vivo, está no back Mas dá para escutar muito bem Então tipo assim, pode ser a Dulce que fez no back E ela está cantando a primeira voz ao vivo aqui no show Mas parece o timbre dela, mas não sei É que eu não sou acostumado a escutar a Maite fazendo o contrato Então poderia ser ela E a Naí, a Naí dá para entender mais ou menos quando é ela E aqui já para, vai para a primeira E a Naí, a Naí, a Naí Ele está muito bonito Eu gostei muito, tudo preto Preto não falha, né? É uma cor incrível Usou bastante Nas nuances, mudou bastante Então, tipo, diferente da melodia que eu conhecia E é base mesmo, porque está igualzinho, certinho, do começo ao fim Segundo refrão Segundo refrão já Nossa, que linda Eu amo essa parte Os nossos instrumentos tiveram uma inversão ali Um bagulho muito louco Um pouco do teu amor Para poder viver Um pouco do teu amor Me pode ser feliz Só um pouco do teu amor É o que eu pedo Um pouco do teu amor Eu sei Para poder viver Bonita a voz do Poncho Um pouco do teu amor Um pouco do teu amor 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 Ficou legal ali o desenho da Maika Amor É o que eu falo O uníssono delas Quando elas cantam o uníssono É muito bonito A voz delas timbrou muito Porque é muito mais fácil você cantar de boas E não perceber que está desafinado Quando tem divisão de voz Do que quando as duas pessoas estão fazendo a mesma voz Aí o bicho pega, hein? Então elas estão fazendo a mesma voz Mesma coisinha Mesma oitava Tudo E Fica lindo Ó Só deu uma deslizada A Maika no E no Essas duas notas Daí a gente vê que tipo Não está na mesma frequência Porque tipo O lance de cantar Na mesma voz É que você tem que cantar Na mesma frequência Tipo Não sei explicar muito bem isso Mas tem que Tem que estar muito idêntico Para não ficar estranho Daí dá para ver que ela desceu Só um pouquinho Não é que desafinou Mas que a voz dela ficou um pouquinho diferente Em termos de timbragem Não timbrou tanto E pode ser que tenha um Levemente assim Abaixo Mas Detalhe Ó Perfeito Ó Ficou lindo A base Voltou com tudo Amei esse contrato Marcado Agora está sem a base As vezes As vezes eles dão As vezes eles dão essas edições Para dar Dinâmica Mesmo dentro da base Mesmo Não é sempre que está É isso Por hoje vai ser isso Só para a gente Fazer um teste De como vai estar a edição Se tiver tudo certinho Para o YouTube Daí eu faço uma partezinha maior A segunda Vamos ver Vamos descobrir Vamos entender Como funciona Deixa eu parar de gravar Porque o computador está sem espaço É isso então gente Eu estou falando baixo agora Porque Minha vizinha Abriu a janela E eu estou com vergonha Mas é isso então gente Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar o like De comentar Não sei onde esse vídeo Estará disponível Não sei se vai ter que ir Para o Telegram Não sei se vai ter que ir Para Enfim Para o espaço Mas eu espero que Dê para colocar ele no YouTube Vocês estão comigo Estamos torcendo para isso Eu vou continuar falando baixo Mas é isso Um beijo para vocês Nos vemos no próximo Tchau Tchau Tchau